Olá, meu primeiro ano! E aí, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aulinha conversando com o Papai do Céu, agradecendo por tudo de bom que Ele tem feito por nós. Vamos lá? Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar, por cuidar da minha casa, da minha família e dos meus amigos. Obrigada por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito por mim. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama não sabe o que é essa, a melhor oração é amar. Então, vamos dar início à nossa tarefinha de hoje. Hoje, nós vamos fazer a tarefinha no Manual do Aluno, no livro de Matemática. Você vai abrir o seu módulo na página 2. Vamos começar? A arte de viver em grupo. Para começo de conversa. Anitta e seus amigos, não podem imaginar como a vida no sítio é boa. Observe a cena e encontre todas as crianças e circule-as. Quantas crianças tem aí? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete crianças. Então, você vai circular todas as crianças, tá bom? Quantas crianças você está vendo? Sete. Há quantas meninas? Quantas meninas tem? Vamos contar? Uma, duas, três. Três meninas. Aí, você coloca o número três. E quantos meninos? Um, dois, três, quatro. Aí, qual é o número que você vai colocar? O quatro. Onde há mais animais? No galinheiro ou no chiqueiro? E aí, onde é que há mais animais? No galinheiro ou no chiqueiro? Olha aí direitinho e coloca a resposta. O Otávio está na frente ou atrás de Massaro? O Otávio, ele está atrás ou na frente de Massaro? Está na frente. Escolha dois animais de tamanhos diferentes. Circule o maior deles de azul e o menor deles de vermelho. O maior animal você vai circular de azul e o menor de vermelho. Sem contar quantas frutas ao todo você acha que há nas árvores. Você não vai contar. Você vai dizer quanto você acha que tem de fruta nas árvores. Tá bom? Terminando a página dois e três, você vai virar para a página quatro. Vamos lá? Como é boa a vida no sítio? Noções de posições e de localização. Direita ou esquerda? Anitta e seus amigos estão se divertindo para valer nas férias. Todos os dias, depois de tomar o café da manhã, eles se preparam para as tarefas que a vovó deu a cada um deles. E depois, podem brincar e aprender muitas coisas juntos. Que tal observar a imagem das páginas anteriores mais uma vez? Veja onde os personagens estão e quais são as suas tarefas no sítio. Depois, responda-se as perguntas do seu professor. Observe o pomar. Quem está colhendo a maçã com a mão direita? Quem é que está colhendo a maçã com a mão direita? E quem está colhendo a pera com a mão esquerda? Localize a horta. Ela está à esquerda ou à direita do galinheiro? Anitta está à esquerda ou à direita do galinheiro? Observe o Otávio. Ele está segurando o pé de alface com a mão esquerda ou à direita? Agora é a sua vez. Vamos fazer uma brincadeira? Pegue dois objetos pequenos e diferentes. Um em cada mão. Depois, em dupla, peça que um colega diga qual objeto está na sua mão esquerda e qual está na mão direita. Seu colega acertou? Sim ou não? Desenhe a seguir o objeto que estava na sua mão esquerda e o objeto que estava na sua mão direita. Então, responda com bastante atenção a tarefinha de matemática. Terminando matemática, nós vamos para a geografia. Combinado?